Fala, meus amigos e minhas amigas. Jair Bolsonaro, ex-presidente fracassado do Brasil, está desesperado após o evento que levou à presidência do PL Mulher a sua esposa, Michele Bolsonaro. Jair e os filhos não aceitam, em hipótese alguma, a candidatura de Michele a nenhum cargo majoritário. Nem a presidente da República, nem ao governo do Distrito Federal, a nenhum cargo. Bolsonaro já entrou em contato com Valdemar da Coxa Neto dizendo que considera isso uma traição e pediu que eles parem de incentivar a candidatura de Michele. Foi mais além. Afirmou que apenas se se separarem, a Michele poderá ser candidata. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Os filhos de Jair Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro não consideram a Michele como da família e acreditam que o Valdemar da Coxa Neto tenta, através da Michele, escanteá-los. A Michele já não se dá bem com o Carlos Bolsonaro. O Flávio já discorda da ideia dela como candidata. O Eduardo também. E agora o Jair que está revoltado nos Estados Unidos. Acredito que essa última ida da Michele aos Estados Unidos deve ter dado muita treta entre os dois, muita confusão, porque a Michele está ambicionando cargos eletivos. Isso é evidente. Se não, ela diria que não seria candidata, que o candidato é Bolsonaro, porque, na medida em que se alimenta a candidatura de Michele, já estão descartando Bolsonaro dizendo que ele está inelegível. E Bolsonaro não quer isso. A matéria foi publicada pelo portal UOL. Segundo informações, Bolsonaro comunicou ao presidente do seu partido, Valdemar da Coxa Neto, que a família dele não aceitará uma candidatura de Michele e Bolsonaro a qualquer cargo majoritário. De acordo com Bolsonaro, que abandonou o Brasil nas vésperas da posse de Lula, a insistência de Coxa Neto em incentivar uma eventual candidatura de Michele a qualquer cargo pode levar ao rompimento do clã Bolsonaro com o Partido Liberal. Ou seja, todo mundo sai, fica apenas a Michele Bolsonaro. Vale ressaltar que Valdemar caprichou no evento lá de posse da Michele. A bancada federal foi, até governador de Estado foi, governador filiado ao Partido Liberal. Agora me digam uma coisa, é loucura ou não colocar a Michele? Uma pessoa completamente despreparada, nunca ocupou cargo nenhum, nem aquele trabalho voluntário dela, o TCU descobriu aí uma fraude, descobriu aí umas irregularidades que ainda estão sendo apuradas. Essa senhora nunca foi nada. E o PL simplesmente querer lançá-la, como candidata a presidente da república, eu pergunto a vocês, isso vai dar certo aonde? Em nenhum lugar do mundo. ela não tem competência para gerir a presidência da república, ela não tem competência para gerir o governo do Distrito Federal. Então, é uma prova de que a oposição não tem quadros para disputar com o campo progressista, pelo menos a preço de hoje, em uma eleição que vem a ocorrer, claro, vai ocorrer em 2026. E eu acho que o presidente Lula deve disputar a reeleição, está muito cedo, muita gente vai falar que não é hora de falar em eleição, tudo muito bem, mas eu, se dependesse de mim, eu diria, se alguém me indagasse, eu diria, não, acho que o Lula deve se candidatar, sim, à reeleição. Mas nós temos ainda um longo percurso, nós temos que observar como será o governo Lula, mas o Bolsonaro, além de enfrentar esses problemas na justiça, ele enfrenta problemas na política, enfrenta problemas pessoais, porque a Michelle, de todo modo, é sua esposa, e isso gera uma crise matrimonial. E do jeito que dizem que a Michelle Bolsonaro de santinha não tem nada, muito pelo contrário, é uma mulher extremamente complicada, isso vai dar uma confusão dos diabos. Aguardem, quem viver, verá. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua.